Mesmo sem carnaval de rua, há o decreto de ponto facultativo no Estado nos dias 28, 1º e 2º. A PRF espera mais movimento nas rodovias que cortam Mato Grosso do Sul. A polícia rodoviária vai manter a operação carnaval principalmente nos dias de aumento de fluxo de veículo. No caso, nos dias da saída, que é sexta-feira à tarde, sábado de manhã e no retorno no dia 2º. A operação que teve início nesta sexta-feira segue até a quarta-feira de cinzas e mesmo com o fato também de não ter feriado, há restrição no tráfego. Os chamados bitrens e outros veículos pesados têm a restrição nesta sexta-feira das 16h às 22h, no sábado das 6h às 12h, dia 1º, terça-feira, das 16h às 22h e na quarta de cinzas das 6h ao meio-dia. A PRF conta com centenas de policiais e diversos equipamentos para fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais que cortam o Estado. Serão aí 500 policiais rodoviários, 40 aparelhos de atirômetro, 7 radares móveis, eles todos distribuídos nas nossas 23 unidades policiais distribuídas pelo Estado. Como na operação do ano passado houve 28 acidentes, com 5 graves e nenhuma morte, o objetivo desta ação é diminuir esses números e para isso o foco está em algumas infrações pontuais. Excesso de velocidade, embriaguez o volante, falta do uso de cito de segurança e outra passagem em locais proibidos. O Ronaldo fez o teste do bafômetro que deu zero, motorista consciente. A gente está no trabalho, né, para que não aconteça coisa errada nas rodovias aí, porque a gente vê muita coisa errada.